Fala aí galera, Hayashi aqui, usamos pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 4, mais um de zombies, dessa vez pra ensiná-los como fazer o easter egg do mapa Blood of the Dead. Esse easter egg pode ser feito tanto solo quanto em co-op, com qualquer quantia de players que você quiser, mas eu já aviso desde agora, é bem difícil fazer solo, do também é difícil, mas é bem mais possível, né, se você quiser fazer sozinho você vai sofrer bastante, mas dá. Em squad é obviamente a melhor opção. Pra você poder completar esse easter egg você vai precisar saber montar o escudo espectral, liberar o pack a punch, fazer o health retriever e é recomendável também saber montar a magma cat, que é a arma especial desse mapa, na verdade é o upgrade na blunderget, que é a arma especial desse mapa, ela é extremamente poderosa, vai te ajudar demais e o upgrade no escudo também é bastante útil. As 4 primeiras coisas que eu acabei de falar eu já ensinei no canal, vai tá tudo aqui na descrição, o upgrade no escudo eu vou ensinar agora porque é super rápido e super fácil. Uma vez que você tiver o escudo você tem que encontrar uma caixa, uma caixa misteriosa e ficar abrindo ela até vir o cadeadozinho, né, que significa que ela vai trocar de localização. Pra você fazer o upgrade nele você simplesmente vai ter que usar a sua chave do escudo, né, com o escudo na mão você usa a chave no cadeado até a luz dentro dele ficar azul, né, ela geralmente é meio alaranjada, você vai ver que ela vai ficar azul brilhando lá dentro. E aí quando isso acontecer você usa o seu Hell's Retriever, que é o Tomahawk, que eu já ensinei como fazer, o link tá aqui na descrição, pra você pegar esse cadeado. Uma vez feito isso, pronto, o seu escudo já está com o upgrade, isso significa que ele vai aguentar mais porradas e que também agora você pode guardar até 4 tiros espectrais, né, os Spirit Blasts que a gente chama dentro dele. Então isso vai ajudar bastante porque durante todo o easter egg ele é muito necessário, você vai dar muitos desses tiros espectrais pra fazer várias coisas. Então, uma vez que você já tiver o escudo montado, o pack a punch liberado e tudo mais, a gente já pode ir pro primeiro passo do easter egg propriamente dito, que é obter a colher. Pra isso você vai até o escritório do guarda, que é aí onde vocês estão vendo agora, e vai usar a visão espectral do seu escudo justamente pra enxergar os números que estão escritos nos 3 papéis que ficam colados nos pilares dessa sala, como vocês estão vendo aí, né. Pra usar a visão espectral é só tá com o escudo na mão e apertar o botão de mira, né, deixar ele segurado na verdade. Uma vez que você viu quais são os 3 números, você vai então se direcionar pro number pad que fica lá embaixo nos túneis da cidadela e usar o Spirit Blast do escudo pra poder interagir com os números, né. Então você vai soltar um dos tiros do escudo nesse number pad aí. Aí você vai colocar o número que você viu lá na sua partida, cada partida vai ser um número. E vale lembrar que se você estiver jogando no PC, você precisa estar com o item qualidade dos modelos nas opções gráficas do seu jogo na qualidade alta, pra você poder ver os números. Tá rolando um bug que eu não sei quando eles vão consertar, que se você estiver em médio ou baixo, eles não aparecem e aí fica mais difícil de você saber o que você tá colocando ali. Então coloque essa opção na qualidade alta. Tendo colocado os números corretos, um elevador vai cair aí no fundo do number pad e agora você só precisa se direcionar pras docas e usar outro Spirit Blast nesse gerador de energia aí. Feito isso, o guindaste lá do fundo vai se mover e quando ele chegar exatamente aí em cima, você vai usar o seu Hell's Retriever, o seu machado, pra derrubar a colher e pronto, você já pode pegar ela em cima dessa caixa. Esse é o primeiro passo bem de boa. Tendo feito isso, agora o nosso objetivo é simplesmente passar os rounds, exatamente. O próximo passo a gente só vai conseguir fazer a partir do round 17, meus amigos. Então, isso tudo que eu acabei de falar pra vocês, dá pra vocês fazerem super rápido, antes do round 8, 7, 6 que seja, se você for bastante eficiente, tá? E a partir daí, o que eu recomendo é você se equipar. Use os rounds que você tiver até o 17 pra montar a Blunderget, na verdade, conseguir ela, né? Existe uma maneira de conseguir ela gratuita, link na descrição ensinando, mas se você não quiser, você pode tirar ela na caixa. Faça o upgrade dela, vai por mim. Se você não fizer o Mag Maguette, que é o upgrade, você vai sofrer bastante nesse easter egg. O upgrade é bem fácil, também tá ensinado aqui na descrição. Faça peca punch nas suas armas, perks, upa sua arma especial até o nível 3, faz o upgrade no escudo que eu acabei de ensinar. Tenta também sempre deixar ele carregado com as 4 almas, os 4 tiros, né, que você pode ter nele. E uma vez que você chegar no round 17, o seu objetivo agora é, novamente, ir lá no Number Pad e colocar nele o número 666. Eu recomendo você fazer isso no final do round, ok? Porque quando você colocar esse número, vai spawnar um Brutus específico que você precisa atrair pra área da Casa do Guarda, ok? Que é uma das áreas novas da Blood of the Dead. Vocês estão vendo eu fazendo aí todo o caminho e atraindo ele até lá. A gente vai ter que levar ele pro segundo andar da casa, exatamente aí na frente da onde a gente compra a Titan na parede. Mas antes dele chegar lá, você precisa dar uma colherada na parede que tá aí do nosso lado e deixar ela arranhada, como vocês viram aí. Simplesmente aperte o botão da facada, ele vai passar a colher, é por isso que ela é necessária pra esse easter egg, e ela vai ficar arranhada. Se ele chegar aí, quando a parede estiver assim, ele vai pular na sua frente, dar uma porrada no chão, e feito isso ele vai sumir e a parede do lado que tava arranhada vai se abrir, revelando um quarto secreto e que vai permitir que a gente possa continuar com o easter egg. Dentro então desse quarto vai ter um orb vermelho na mesa aí à esquerda, como vocês podem ver, que a gente tem que pegar, e uma cadeira elétrica que vai tá coberta por um pano. Você vai ter que interagir com a alavanca que fica do lado da cadeira, e isso vai fazer o pano sumir e revelar um corpo morto, né? E outras coisas mais vão acontecer aí na sala, como vocês podem ver. Agora a gente vai direto lá pra área de spawn do mapa, colocar aquele orb vermelho que a gente pegou em cima da mesa em um mapa. Ele fica exatamente na sala que a gente spawna, na parede, como vocês podem ver aí, e é só você apertar o botão de interação que ele vai colar ali no mapa. Quando você fizer isso, a gente vai poder agora interagir com o livro, que é chamado de Cronorion, que fica no chão, nessa mesma sala, como vocês estão vendo aí. Isso vai ativar um pássaro espectral, que vai meio que roubar o livro e sair voando. E aí, o nosso objetivo, a partir de agora, é conseguir recuperar esse livro. Esse é o próximo passo do easter egg. Pra fazer isso, a gente vai precisar usar, novamente, o nosso escudo espectral, pra localizar quatro desses pássaros e usar neles o Spirit Blast pra eles voarem. Porém, só vai spawnar um pássaro por round. Então você vai precisar de, pelo menos, quatro rounds no total. Se o round do qual você usou pra ativar o Cronorion ainda não tiver passado, né? Normalmente vai ser o round de 17, caso você consiga ter feito esses passos todos em um mesmo round. Você pode, inclusive, começar a procurar, durante ele mesmo, o primeiro round. Você não precisa passar pro próximo. Mas caso já tenha passado o round, ou ele passe durante a procura pelo pássaro, não tem problema. O que eu recomendo é que vocês salvem um zumbi no final desse novo round, e procurem o pássaro com calma no final dele. Só que, esses pássaros só podem ser vistos através do escudo espectral, usando a visão espectral, que você ativa justamente com o botão de mira, né? Então, existem vários e vários spawns distintos pra esses pássaros. Nem eu sei todos. E pra mostrar todos aqui que eu saberia, vocês ficariam aqui uma eternidade vendo spawn atrás de spawn. Seria bem chato. Então, o que vocês vão fazer pra achar esse pássaro é utilizar o som, o áudio do seu jogo. Basicamente, sempre que o pássaro estiver por perto, enquanto você tá com o escudo na mão, e usando a visão espectral, você vai ouvir ele cantando, entre aspas, né? Você vai ouvir um som bem específico, e conforme você for chegando mais perto, o áudio vai ficando mais alto, obviamente, além também de ser direcionado. Eu vou tocar agora de fundo aí, pra vocês saberem como é. Carga total! Enxerguei o pássaro. Então, é assim, bem fácil de identificar, porém, vale lembrar que o alcance desse canto não é muito grande. Então, você só vai ouvir quando você realmente estiver perto dele, e com perto, eu quero dizer, na mesma sala, ou algo assim, ou bem próximo da sala onde ele tá, né? Você tem que usar a visão espectral, como eu citei, e existem vários spawns, então você vai ter que procurar no mapa inteiro. Pode soar como um passo difícil, mas não é, principalmente se tiver várias pessoas procurando ao mesmo tempo em diferentes regiões do mapa. Ele pode nascer tanto do lado novo, né, que é lá pra onde a gente spawna, quanto no lado antigo, da mob original, incluindo as docas, e também pode rolar dele spawnar no catwalk, né, que é aquele caminho estreito, super longo, que liga os dois lados da prisão, os dois lados do mapa. De fundo, vocês estão vendo aí, eu pegando vários dos pássaros, né, vários spawns distintos, pode ser que na sua partida você também tenha alguns desses, mas como eu citei, existem vários e vários, então você vai ter que procurar. Tendo feito o pássaro voar, né, atirando com o seu escudo nele, basta virar o round, salvar um zumbi de novo no final, né, eu recomendo pelo menos, e procurar pelo próximo pássaro. Quando você encontrar, faz a mesma coisa, usa o Spirit Blast nele, já vira pro próximo round, no final, salva um zumbi, vai atrás do terceiro, e beleza. Como eu havia citado pra vocês, são quatro pássaros no total, porém o quarto e último é um processo um pouquinho diferente. Pra esse quarto pássaro, a gente vai precisar utilizar o drop chamado de Zombie Blood, ou sangue do zumbi na versão em PT-BR, pra poder enxergar ele. Pra isso, a gente vai ter que usar novamente o Number Pad lá embaixo, e colocar a combinação de números 8, 7 e 2 nele. Uma vez por round, essa combinação vai gerar o drop do Zombie Blood, e aí você pega ele pra poder enxergar e capturar o último passo. Como o drop não dura muito, esse pássaro quase sempre vai estar próximo ao Number Pad. Então, ou ele vai estar na parte de cima, geralmente ali em direção ao escritório do diretor, ou vai estar nos chuveiros, que também é em cima, mas não tão em cima quanto o escritório, né, mas tem um caminho ali que vocês podem fazer através dos túneis, ou ele vai estar embaixo na entrada das docas, perto de onde a gente liga a segunda energia e tal. Como eu citei, esse pássaro só dá pra ver com o Zombie Blood, porém, a gente consegue escutar ele normalmente utilizando o escudo, igual nos anteriores. Isso significa que antes de ativar o Zombie Blood, você pode procurar por onde que ele tá fazendo barulho, e isso vai facilitar bastante pra quando você ativar o Zombie Blood, né, que aí você não tem que ficar procurando ele, provavelmente você não vai ter tempo pra isso. Pra você saber mais ou menos onde ele tá de fato, vai ouvindo, quando o som estiver bem alto, significa que você já deve estar bem próximo, e se você começar a ouvir um homem chorando, como vocês vão ouvir de fundo aí agora, significa que você tá exatamente embaixo da localização dele, ou praticamente na frente. Se você ouvir isso, é certeza que é ali, pode ser que você não consiga ouvir sempre, mas se você já estiver ouvindo o canto do pássaro bem alto, você vai saber que é mais ou menos naquela região. Tendo essa informação, basta colocar o 872 lá no Number Pad, pegar o Zombie Blood e se dirigir pro local, porém, pra capturar esse pássaro, a gente vai usar o Hell's Retriever, que é o machadinho, e não o Spirit Blast do escudo. Se você usar o Spirit Blast nele, ele vai voar e o passo vai dar errado. Porém, é muito importante que ninguém mais da partida esteja perto do pássaro, além do cara que tá com o Zombie Blood. Se outro player tiver por perto, o pássaro vai se assustar e vai voar antes que você possa atacar o machado nele. E aí, só no próximo round, que você vai poder tentar de novo, e ele provavelmente vai, inclusive, mudar de lugar. Aliás, eu também recomendo que a pessoa que for atacar o machado nele, também não se aproxime demais de onde ele tá. Se você já sabe mais ou menos onde é, simplesmente usa a sua visão espectral com o escudo. Se você tiver com o Zombie Blood, você vai enxergar o pássaro. E aí, de uma distância média, mais ou menos como eu tô fazendo aí de fundo, vocês tacam o machado nele. E aí você vai ver, voltando com o machado, o Cronóreo, que é o livro. E aí ele vai ficar no chão pra gente poder pegar. Se isso acontecer, pronto, você completou esse passo. Se o Cronóreo não aparecer ali, é porque deu errado, e você vai ter que tentar mais uma vez no próximo round. Uma vez tendo pego o Cronóreo, agora a gente pode começar a sessão de desafios desse easter egg. São cinco no total, e eles podem acontecer em qualquer ordem na sua partida, porém, todos os cinco vão ter que ser feitos em algum momento. Pra começar eles, a gente vai retornar pra sala secreta na casa do guarda, e colocar o livro na mão do cadáver da cadeira, usando o botão de interação. Você vai ver que logo as páginas vão começar a ficar tudo meio que virando, só que quando você apertar o botão de interação na alavanca do lado da cadeira, elas vão parar, e aí você vai poder usar a visão espectral do escudo pra enxergar três números aleatórios nessas páginas. Esses números, obviamente, precisam ser colocados no number pad lá embaixo, pra gente iniciar o primeiro desafio. Cada desafio vai ter um número diferente. Se você colocar os números corretos lá, e óbvio, pra colocar, você sempre vai ter que dar um shield blast no number pad, a torre de luz vermelha, que fica do lado da casa do guarda, vai direcionar essa luz pra algum local do mapa. Você precisa encontrar onde é esse local, pra lá sim a gente dá início ao desafio. Os locais são sempre os mesmos, mas é numa ordem aleatória, cada partida vai ser em uma ordem. São eles, né, os locais. Primeiro, as docas. Temos também na área onde a gente liga a primeira energia, que é chamada de gerador de energia. Na área onde a gente alimenta o primeiro cachorro, que é chamada de novas indústrias. nos chuveiros e na Avenida Michigan, que é o corredor principal ali da prisão. Você vai ter que sempre olhar pra luz vermelha, pra ver pra onde ela tá apontando e saber onde é. Pra ativar o desafio, você vai precisar ir onde a luz vermelha tá apontando, utilizar o seu escudo espectral, e aí você vai enxergar essa bola gigante de energia, e aí você tem que usar o Spirit Blast nela. Com isso feito, o desafio é ativado. Vale lembrar que caso você falhe em alguns dos desafios, você vai precisar sempre ir de novo no livro, lá na casa do guarda, e pegar uma nova combinação de números no próximo round. E isso pode fazer com que o desafio mude também, ou seja, que venha outro, e não que você acabou de falhar no round anterior. Aqui nesse vídeo eu vou explicar cada desafio na ordem que eles apareceram na minha partida. O primeiro desafio pra mim foi o da Novas Indústrias, que eu considero o mais difícil de todos, inclusive, principalmente se você estiver jogando solo. Então você vai lá na Novas Indústrias, usa sua visão espectral, ativa a bola de energia dando o Spirit Blast nela, e aí a primeira coisa que você vai fazer é se dirigir ao corredor inicial da prisão, lá onde era a área de spawn da Mob of the Dead no Black Ops 2. Uma vez que você estiver nesse corredor, você vai precisar matar um zumbi qualquer aí, e feito isso, um fantasma vai aparecer. Mas esse fantasma você só consegue enxergar através da visão espectral do escudo. Você então vai ter que usar um novo Spirit Blast, um novo tiro do escudo nesse fantasma, pra deixar ele visível. Quando você fizer isso, o objetivo agora vai ser usar a chave do seu escudo pra drenar a energia desse fantasma enquanto ele vai caminhando pelo mapa. Ele vai fazer um caminho bem longo até ele chegar na área das Novas Indústrias, que foi onde a gente ativou o portal desse desafio. Como eu citei, eu considero esse o desafio mais difícil, e é pelo seguinte motivo. Você só pode drenar a alma dele quando ele estiver visível. E pra ele permanecer visível, você vai precisar continuar dando Spirit Blast com o seu escudo todas as vezes que ele desaparecer. Porque ele geralmente fica visível por cerca de apenas uns 5 a 8 segundos após cada tiro que você der com o escudo. Então durante todo o processo, você vai precisar dar vários e vários Spirit Blast pra poder completar esse passo, porque leva bastante tempo pra drenar toda a energia dele. Você vai notar que conforme você for drenando, ele vai ficando mais avermelhado, né? Ele começa bem azul e vai ficando cada vez mais vermelho. Uma dica extremamente útil durante esse passo é ter algum jogador que fique tentando bloquear a passagem dele, né? Ficando na frente dele ali. Então isso vai fazer com que ele demore mais pra chegar no destino final e consequentemente dê mais tempo pro seu time tentar drenar a energia. Porém, infelizmente, vale lembrar aqui pra vocês que apenas um jogador por vez consegue drenar a energia dele. Então não adianta ficar ali todo mundo em volta com a chave na mão que não vai acelerar o processo. É só uma pessoa que pode drenar a energia dele por vez com a chave. Então, o ideal aqui é o seguinte. Ter pelo menos uma pessoa segurando a maioria dos zumbis do round em algum local afastado do mapa e não salve um último zumbi. Fica com uma onda inteira porque se você salvar um zumbi, a chance do round virar durante o caminho que o fantasma tá fazendo é muito grande e aí quando o round virar vocês estão ferrados porque vai juntar muitos zumbis em volta da galera que tá indo com o fantasma. Então uma pessoa fica salvando todo mundo lá de preferência nas docas ou no telhado que é bem afastado do caminho que o fantasma vai fazer e as outras pessoas ficam fazendo o trabalho de drenar a energia dele. Dando os spirit blasts e matando qualquer zumbi que atrapalhe o processo. É pra esse passo em específico que o escudo com upgrade é muito útil porque você vai poder armazenar quatro tiros de spirit blast ao invés de apenas dois, né? Então se todo mundo chegar nesse passo com quatro tiros vai facilitar demais. Quando ele estiver chegando no destino final ele já tem que estar com toda ou praticamente toda a energia drenada como eu citei. Você vai notar isso pela coloração dele, ok? E aí quando ele entrar no prédio das novas indústrias você tem que ativar a trap na parede e se você estiver em drenado a energia suficiente ele vai morrer na trap e deixar uma nova orbe vermelha no chão completando assim esse desafio. Como eu citei esse foi o primeiro pra mim pode não ser o primeiro pra você mas eu considero o mais difícil. Agora basta voltar na sala secreta lá da casa do guarda apertar o botão de interação na alavanca de novo e ver quais números vão aparecer no livro. Coloque esses mesmos números lá no number pad lá embaixo siga pra onde a luz da torre apontar e no nosso jogo o desafio foi o dos chuveiros que pra mim é o mais fácil pelo menos se você estiver bem armado então você vai lá ativa o spirit blast na bola de energia e feito isso um fantasma vai aparecer do lado dessa bola com um banjo na mão você deve apertar o botão de interação nele pra pegar esse banjo e isso vai dar início ao desafio em si durante ele você vai notar que vão ficar aparecendo no chão uns círculos azuis o seu objetivo é simplesmente ficar dentro do círculo matando zumbis o círculo vai mudar de posição algumas vezes durante todo o processo e aí é só vocês irem pra onde ele foi agora e continuar matando sempre vai ser dentro dessa sala dos chuveiros nunca vai ser em outro lugar e vale lembrar que o player que tiver com o banjo ou seja o player que apertou o botão de interação do fantasma não pode morrer se esse player cair se ele morrer o passo dá errado e você vai precisar virar o round pra poder continuar e tentar de novo você vai saber que você terminou o passo quando você ouviu o banjo tocando e os círculos também pararem de spawnar no chão é bem nítido quando isso vai acontecer aí é só você devolver o banjo pro fantasma com o botão de interação e aí ele vai lentamente ir embora e deixar no chão uma nova orb vermelha significando que você completou mais um desafio então como vocês podem notar esse é bem de boa pra continuar a gente vai então ativar o terceiro desafio fazendo o mesmo processo de antes então se dirige até o livro ativa a alavanca vê o número que aparece lá coloca no number pad e aí no meu jogo a luz da torre foi pras docas e o desafio de lá também não é tão difícil assim nesse aí quando você tiver ativado o desafio atirando com seu escudo na bola de energia que aparece lá embaixo a gente vai primeiro de tudo ter que adivinhar uma sequência de código morse mas calma que não é muito difícil você não precisa ser nenhum especialista em código morse pra fazer você vai ter que se direcionar pra sala chamada de saída fortificada que fica logo antes ali do escritório do guarda ok ali você vai notar que na direita tem uma cela que vai estar aberta e lá dentro vai ter uma maquininha estranha em cima da mesa ao lado de um crânio é nessa máquina que a gente precisa inserir o tal do código morse e aqui vai ser tentativa e erro pra quem não sabe como o código morse funciona basicamente a gente trabalha com pontos e traços que aqui a gente vai chamar de algarismos curtos e longos o curto é o ponto o longo é o traço nessa máquina se você apenas apertar o botão de interação você vai gerar um algarismo curto e se você segurar o botão de interação por 3 segundos ou mais você vai gerar um algarismo longo então se você colocar um algarismo e a caveira der uma risada a caveira que está em cima da mesa você vai ouvir uma risada dela bem claramente significa que você errou o algarismo que a sequência está errada ou seja basicamente a gente vai ficar na tentativa e erro aqui até a gente terminar ou seja até a caveira não dar risada de fundo agora eu vou mostrar pra vocês eu colocando uma sequência e errando pra vocês verem exatamente como é a risada e aí A CIDADE NO BRASIL Então como deu pra notar, eu coloquei 5 longos seguidos e no quinto longo ele riu. Logo, eu sei que os 4 primeiros algarismos são longos e o quinto é curto, já que ele riu no quinto longo. Quando você colocar a sequência inteira correta, o seu personagem vai falar alguma coisa e aí você vai saber que terminou o código. Como vocês notaram, nessa minha gameplay aí, o meu código tinha apenas 5 algarismos. Na maioria dos guias que saíram na internet aí inicialmente, a informação é que são 10 algarismos no total. É que aparentemente a Treyarch diminuiu pela metade a quantia necessárias em algum hotfix recente. Mas se por algum motivo você fizer 5 algarismos e ainda assim não tiver terminado, continua fazendo até o seu personagem falar alguma coisa. Quando você terminar essa parte, agora a gente precisa ir até a área da enfermaria, que fica ali logo abaixo do telhado, né? E você vai ter então que matar um zumbi dentro da salinha aí da enfermaria. Com isso, um novo fantasma vai spawnar, que você também só consegue ver através do escudo. E aí você tem que dar o Spirit Blast nele pra deixar ele visível pra todo mundo. Agora você tem que matar alguns zumbis em volta dele, e isso vai meio que alimentar ele. Eu não sei exatamente quantos zumbis são necessários, mas não são muitos. E depois de um tempo, depois de você já ter matado alguns zumbis, você vai e aperta o botão de interação nele. Qualquer player pode fazer isso. E aí ele vai começar a seguir algum dos players da partida. Agora a gente tem que escoltar esse fantasma até as docas lá onde a gente iniciou essa challenge. Então o player que estiver sendo seguido por ele vai fazer todo o caminho. Eu recomendo vocês seguirem esse caminho exatamente que eu tô fazendo aí, que é o mais rápido, o mais curto. Você vai pegar a gôndola, tá? Durante todo o processo, obviamente que vão ter vários zumbis te atacando, né? Mas em geral, se você tiver a magma get, por exemplo, deve ser tudo bem de boa. É bem fácil, tá? O fantasma é meio lento, mas uma hora ele chega lá. E aí chegando na frente da bola vermelha, lá nas docas, ele vai sumir e deixar no chão mais uma das nossas orbes, finalizando então esse desafio, certo? Quando a nossa partida for o terceiro, na sua pode ser qualquer um. O quarto desafio na minha partida foi o da Avenida Michigan, que também é bem de boa. Compete, aliás, pra ser o mais fácil. Então a gente faz todo aquele processo de novo pra ativar ele, né? A luz da torre vai indicar pra onde vai. E aí, pra esse, a gente vai ativar a bola de energia bem ali no final do corredor, né? Bem no final da Avenida Michigan, entre aspas, do lado da escada que desce pros túneis. Após ativar, você vai se dirigir pra cafeteria e matar um zumbi qualquer lá dentro pra fazer um novo fantasma spawnar. E que, novamente, só é visível através do escudo. Até que você atire com o escudo nele, né? Um Spirit Blast. E aí ele vai ficar permanentemente visível. Agora, o nosso objetivo é simplesmente escoltar esse zumbi até ele chegar na bola de energia que ativou o desafio dele. Simples assim. Então ele vai começar a andar sozinho e durante todo o percurso os zumbis vão tentar atacar ele. E, em geral, se vocês estiverem bem armados com a magma get e tal, vai ser bem fácil de fazer o processo inteiro, tá ligado? Não tem que se preocupar. Realmente, é bem de boa. Se você falhar, ele obviamente vai sumir. Aí você vai ter que tentar de novo no próximo round. Mas vocês não devem ter problemas. É bem possível que nasçam alguns brutos durante o caminho, né? Mas a magma get também mata eles de boa. Então eu acho que esse compete pra ser o desafio mais fácil. Quando o zumbi chegar lá na bolona, ele vai sumir e deixar mais um orb pra nossa coleção. Simples assim, você pega e pronto. Partindo agora, finalmente, pro nosso último desafio. Sobrou pra gente aqui o da área do gerador de energia, lá no spawn. Então, quando a torre mirar pra lá, você vai, obviamente, dirigir até o local. Usar o Spirit Blast do seu escudo na bola de energia. E feito isso, agora você volta pro outro lado do mapa. Mais precisamente, pra área chamada de Prédio 64. Lá nas docas. E a gente vai, então, fazer o primeiro passo desse desafio. Pra esse, eu altamente recomendo que, novamente, algum dos jogadores fique girando com uma onda grande de zumbis. Em algum local afastado. Porque quem for fazer o desafio em si, vai ter uma vida muito mais fácil se nenhum zumbi estiver atrapalhando. Basicamente, ao chegar no Prédio 64, vocês vão notar que esse gerador aí no fundo vai estar saindo fumaça. Você vai, então, apertar o botão de interação nele. E vai notar que as luzes vão se apagar todas. E nisso, vai começar uma espécie de jogo da memória com as várias máquinas que estão espalhadas nessa sala. Funciona da seguinte maneira. Vão ser 5 rodadas. E em cada uma delas, uma quantia dessas máquinas vai piscar por vez. Na primeira rodada, só uma máquina pisca. Na segunda, duas máquinas. Na terceira, três. E assim, por diante, até a quinta rodada. O seu objetivo é, após cada rodada, após cada vez que as máquinas piscarem, você tem que apertar o botão de interação nas máquinas que piscaram exatamente na mesma ordem que elas piscaram. Então, por exemplo, vocês estão vendo de fundo aí na Gameplay, eu fazendo a primeira rodada. Então, piscou aquela primeira máquina. Quando isso acontecer, você vai lá, aperta o botão de interação nela e beleza. Aí começa a segunda rodada. Vão piscar duas máquinas. Então, piscou a primeira ali, piscou a segunda. E aí você vai e aperta o botão de interação na primeira e na segunda. Na exata ordem em que elas piscaram. Na terceira rodada, vão piscar três novas máquinas. E aí você vai e aperta o botão de interação nas três que piscaram, exatamente na mesma ordem em que elas piscaram. E assim você vai indo até a quinta rodada, onde cinco máquinas vão piscar. Vale lembrar que as rodadas não são conectadas. Ou seja, na rodada dois, não necessariamente vai piscar a mesma máquina que piscou na rodada um. Pode ser que ela pisque, pode ser que não. Pode ser duas máquinas completamente novas. E na três também, podem ser máquinas que não piscaram em nenhum das duas rodadas anteriores. Porém, da mesma forma, uma mesma máquina pode piscar mais de uma vez seguida. Então, fique atento para isso também. Você não pode demorar muito para apertar o botão de interação nas máquinas, senão o passo vai falhar e você vai saber que isso aconteceu se a luz voltar do nada. E aí só no próximo round para você tentar de novo. Isso se vier esse mesmo desafio, né? Como eu já expliquei para vocês lá no começo, pode acabar mudando. Caso você consiga fazer todas as cinco rodadas corretamente, você vai notar que agora três das máquinas vão ficar constantemente acesas por uns cinco segundos e uma outra máquina vai ficar piscando longamente. Essa máquina que ficar piscando longamente, você ignora. Ela só serve para te confundir. Você tem que se focar nas outras três que ficarem acesas de forma constante. Quando elas se apagarem, você vai até cada uma delas e vai ver qual é o símbolo que vai estar colado num papelzinho nelas. Você vai precisar decorar quais são esses símbolos, porque a gente vai utilizá-los para o próximo passo do desafio. Fica atento, porque os símbolos das outras máquinas, as que não acenderam, são relativamente parecidos. Então, você tem que ter certeza de quais são os seus três símbolos corretos. Agora, você vai pegar esse pedaço de papel que fica em cima dessa mesinha aí e a gente vai se dirigir novamente lá para a área de spawn. A gente vai exatamente para a sala acima de onde a gente nasce no início do mapa, que é chamada de Indústrias Modelo. E uma vez aí, basta você apertar o botão de interação nesse computador aí do cantinho e você vai notar que várias telas, vários monitores com símbolos vão se acender. Nessas telas vão estar todos os símbolos presentes em cada uma das máquinas que estavam lá no prédio 64, nos papeizinhos. O que você tem que fazer é ver quais monitores têm os três símbolos que você anotou lá das máquinas que ficaram acesas e você tem então que apertar o botão de interação nos monitores que possuem esses símbolos. E aí, um novo símbolo vai surgir em cada um dos três monitores. Agora, você tem que gravar quais são esses três novos símbolos para finalmente a gente poder terminar o desafio. Tendo então os três novos símbolos gravados, você vai para o prédio chamado de Novas Indústrias, aí nessa área mesmo, ok? E se você usar a sua visão espectral, ali onde a gente ligou a energia inicialmente, você vai ver um fantasma mexendo nas alavancas das máquinas. Cada uma dessas máquinas que estão aí na parede possui um dos símbolos que podem aparecer quando você interage com o monitor. Então, obviamente, o seu objetivo aqui é ver quais são as três máquinas que possuem os três símbolos que você pegou nos monitores. Feito isso, você vai precisar então dar três Spirit Blasts, três tiros com o escudo, para atirar no fantasma no exato momento em que ele estiver indo para as máquinas que têm o seu símbolo. Então, vocês estão vendo eu fazendo aí na gameplay de fundo. Isso vai fazer com que o fantasma consiga puxar a alavanca daquela máquina específica e deixar ela ativa. Vale lembrar, mais uma vez, você tem que usar o seu Spirit Blast antes dele chegar na alavanca, e não quando ele já estiver interagindo com ela. Então, veja certinho onde que está cada uma das máquinas com cada um dos símbolos e usa o seu tiro quando ele estiver chegando, quando ele estiver no caminho para a alavanca correta. E aí, quando as três alavancas forem puxadas, quando você fizer os três tiros corretamente, o fantasma vai sumir e deixar para a gente um orb, que nesse caso era o nosso quinto e último. Com isso, a gente já tem todos os orbs necessários para colocar lá no mapa da parede, na sala de spawn, e partir para o último passo do easter egg antes da boss fight. Quando você tiver, então, colocado todos os orbs lá, você agora vai voltar para a sala secreta na casa do guarda e apertar o botão de interação ali próximo da cadeira elétrica. Todos os jogadores da partida têm que estar nessa sala para esse passo poder acontecer, ok? E aí você vai notar que uma mini cutscene vai rolar ali em tempo real e um brutus vai spawnar atrás de vocês. Com isso, todos os players da partida vão ser presos, exatamente, vocês vão ser presos, e todo mundo vai para uma cela diferente. Quando isso acontecer, vai se iniciar uma longa sessão de diálogos entre os personagens, que inclusive, para quem gosta da história, é bem interessante. Eu recomendo você estar com as desenhas ativadas, para acompanhar melhor. E enfim, depois de todo o diálogo ter rolado, um pássaro espectral vai aparecer e libertar vocês das celas. Aí a gente tem agora que seguir esse pássaro, mas já que a gente estava preso, a gente volta sem nenhuma arma. Só que, relaxa, você vai poder pegar tudo de volta ali no pé da escada, dentro desse saco no chão, como vocês estão vendo aí. Basta apertar o botão de interação nele. Feito isso, você vai continuar seguindo o pássaro de forma cautelosa, ok? E você logo vai notar o guarda andando no corredor inicial, e quando vocês estiverem chegando próximos da porta ali da entrada, vai começar a nascer uns cachorros e aí o guarda vai ser alertado. O pássaro vai então impedir que o guarda ataque vocês, mas os cachorros vão continuar nascendo, e aí vocês têm que correr, seguir direto para o caminho até o outro lado da prisão, né? Passando aí pelo catwalk inteiro. Então vocês vão indo, sigam o caminho que eu estou mostrando aí, até vocês chegarem nessa área aí, de frente ao prédio do spawn, onde o guarda vai aparecer de novo e entrar na sua forma final, né? Na sua forma maior. Porém, novamente, os pássaros vão entrar em cena e meio que levar o guarda embora, e aí ele vai deixar no chão um novo e último orb vermelho. A partir daqui, você vai lá, pega o orb, e a gente já tem basicamente tudo que é necessário para ir para a boss fight. Portanto, eu recomendo que, se nesse momento da partida vocês ainda não estiverem preparados com seus perks, armas e etc, que vocês vão atrás disso para vocês irem para a boss fight o mais prontos possível. Não se esqueçam de levar o escudo, ok? Porque sem ele não dá para matar o boss, isso é muito importante. Vão com o escudo. De preferência, carregado, se possível. Então, você vai lá para a parte de baixo do mapa, na parte de spawn, coloca o orb final que você pegou nele, e aí você vai ver que a parede vai se abrir, revelando uma nova cápsula misteriosa. E a direita dela, uma porta, vai se abrir, revelando uma área nova que nos leva até um portão. Todos os jogadores devem ficar na frente desse portão e segurar o botão de interação para ir até a boss fight. Simples assim. Só toma cuidado para não fazer igual eu, de chegar aí muito cedo e aí o botão ainda não está disponível para apertar e você acabar perdendo um dos perks, né? Eu acabei semi-morrendo aí. Mas é bem de boa, vai aparecer na sua tela para apertar o botão na hora certa. Chegando lá, você deve então, de início, se preocupar apenas com os zumbis, tá? Nessa arena aí. Os cachorros também vão spawnar, vai ter brutos e tal, você tem que ficar matando eles todos. Vai chegar uma hora que o brutos gigante, que a gente viu lá mais cedo, vai aparecer em alguma área e criar um círculo vermelho em volta dele de energia. Você tem que entrar dentro desse círculo vermelho, olhar para cima e atirar nessas bolinhas vermelhas que vão estar meio que criando o círculo em volta dele. Você só consegue destruir as bolinhas estando dentro do círculo gigante, tá? E caso você destrua todas as que aparecerem, a bola de energia maior que fica em cima dessa máquina central aí vai ficar atingível. Porém, nela você vai atacar usando o Spirit Blast do seu escudo, tá? Então é para isso que ele é necessário durante a boss fight. Depois que você fizer isso, você vai continuar matando os zumbis até o brutos gigante voltar de novo e aí o processo é o mesmo. Você vai entrar no círculo de energia, destruir as bolinhas vermelhas e usar o Spirit Blast do seu escudo na bola central, uma vez que todas as bolinhas forem destruídas. Você vai precisar repetir esse processo três vezes seguidas, tá? Cada nova vez que o brutos gigantes aparece, um Max Ammo e um Carpken vão aparecer no final da arena ali no fundo. Então, lembre sempre de pegar eles, não só para reabastecer a sua munição, mas também para reparar o seu escudo, né? O Carpenter nesse jogo repara totalmente o escudo. E aí, após você ter conseguido dar os três tiros com o escudo na máquina central, você vai notar que o player que estiver com o Richtofen vai começar a falar algumas coisas. Depois de um tempo, quem estiver com o Richtofen vai poder ir até a máquina e interagir com ela. Vai aparecer ali o botão de interação. Quando isso for feito, esse jogador vai entrar em uma cutscene específica e spawnar dentro do mapa com uma nova versão do Richtofen saindo daquela cápsula misteriosa que a gente viu agora há pouco. Tudo isso enquanto os outros jogadores continuam lá na boss fight matando os zumbis. Aí, esse player que spawnou como o Richtofen tem que fazer o caminho ali para ir para o portão de novo. E aí, ele vai apertar o botão de interação no portão, vai aparecer na boss fight e pronto! Vai ter terminado! Se não tiver ninguém de Richtofen na sua partida, provavelmente um bot vai spawnar como Richtofen e vai fazer todo esse processo para você. Incluindo isso no solo também, ok? E aí, a cutscene vai começar a rolar e você vai ter completado o easter egg da Blood of the Dead. Simples assim. Simples entre aspas, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. Eu vou deixar a cutscene rolando aí até o final. Eu já tinha postado no canal mais cedo, mas era em inglês. Essa aí que vocês vão ver agora é a dublada em português, tá? Então, se você quiser conferir, assiste. Se você não quiser, não quiser tomar spoiler, fecha o vídeo aqui agora para você ver in-game porque ela é extremamente daora, uma das melhores da história dos homens, beleza? Então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais. Escutem, os espíritos cantando estão livres desse plano. Ah, que beleza. Então, a gente venceu. Eu ficaria tão aliviado se fosse assim mesmo. Eu não tenho pressa para se ter minha alma mortal. Isso não será necessário, Nicolai. O futuro mudou. O Cronórium. Leia. Conheça o seu chamado. Você deve manter sua alma. Ela é necessária para derrotar o Doutor Monte. O que foi que eu fiz? Oi. Oi. Eu continuo vivo. Espera. Mãe Got, o que foi que eu fiz? Eu não cheguei a pensar que vocês fossem me deixar pra trás. Foi muito triste. O ciclo se quebrou, Herr Doutor. Assim, as apólices de seguro são desnecessárias. Eu queria poder te pedir desculpa, Eduard. Mas não vou. Não. Você pode me ajudar. Você é médico. Espera. Você não sabe quem eu sou. Eu já testemunhei milagres e calamidades. Dimensões nascendo e morrendo. O meu caminho ninguém mais trilha. Não! Eu quero ser eu. O que fez o trabalho pesado. Eu queria seguir em frente. Esse erro. Eu era o mais legal. E você nem vai. Sim. O que? Eu? 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 Obrigado.